Isto é inveja. Então, se tu não consegues olhar para a riqueza, como é que consegues ser rico? Pedimos desculpa, temos que ir para o curtíssimo intervalo. As fãs não percebem, as fãs não percebem, deixem lá o outro, as fãs não percebem que isto é inveja, mano. O outro conquistou uma coisa e partilhou e me meteu nas redes sociais. Estás a ostentar. Estou a ostentar como? Hã? Vamos, inclusive, das coisas mais ridículas é colocarem a PGR nos comentários para te investigar. E aí se inveja pura. Mas vê, a grande frase que é famosa é a inveja nos distancia do objeto invejado. Se tu não consegues olhar para uma coisa, tu não consegues te atrair. Ok? Se tu não tens prazer em olhar para uma coisa, tu nunca terás. Ok? E mesmo que consigas ter, tu não estarás feliz. Ok? Se eu tenho a mindset que todo rico é gatuno, mano, eu vou olhar mal para todos os ricos. Ah, já é gatuno, já é gatuno. Se eu olhar para toda mulher bem-sucedida, ah, essa aqui deve ser da via. Mano, isso é uma mentalidade. É um mindset. Isso para tirar é duro. Ok? Então, para eu desejar, para eu ter um sonho de fazer um show num estádio, um show para cinquenta, cinquenta e cinco mil pessoas. Eu tenho que ver. Quando eu falei disso aqui, tu dizia, ah, como Michael Jackson, né? Ah, ok, como... Ah, eu tive que olhar. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Chegamos. Notícia de última hora. Aproveita a oportunidade, dê o teu like, inscreva-se no canal, toca o sininho para receber todas as novidades e comente. Vamos conversar.